Música Vamos lá, vamos fazer ensaio com câmera, então? Ação! Além do nosso diretor-geral, que é o Rodrigo Meirelles, a gente contou com a ajuda de dois outros diretores maravilhosos, que são o Diego Martins e a Júlia Jordão. A gente tentou estabelecer um conjunto de regras. Mesmo com a mudança de diretores por episódio, que ela permanecesse com o mesmo estilo, que cada diretor pudesse ter a sua liberdade artística e imprimir o seu estilo dentro dos seus episódios. A Júlia, pelo fato dela ser mulher, e a gente tá tratando uma série onde você fala do erotismo, da pornografia, pelo viés de uma mulher que tá à frente dessa indústria, é sempre bom quando a gente tem esse sustento, né? Além de talentosíssima, é uma figura super divertida, então o set dela flui de uma maneira leve, gostosa, e ela tem muito conhecimento sobre o que ela faz. Te incomoda que quem manda agora no set de filmagem, na empresa, são as mulheres, né? Eu gosto muito do Rádio porque ele tem uma protagonista que vai enfrentando todos os obstáculos sem ter tanto repertório pra isso, porque ela passou anos como dona de casa, ela não conhece esse universo do pornô, ela nem gosta, tem um monte de preconceito, e ela vai se permitindo abrir, e quando ela se abre, ela deixa entrar também coisas boas. O Diego é muito antenado com tudo que tá acontecendo no mundo, com um olhar estético muito sofisticado. Isso aqui é o inferno! O inferno é uma delícia! A gente tá desmarginalizando a pornografia, e a gente tá falando sobre fetiche, falando sobre desejo. A série traz humor, mas ela toca sobre várias questões super delicadas que todo mundo vive, mas ninguém fala. Ótimo, Nath!